Aí eu tava falando pra galera, tem gente que ganha muito dinheiro aqui no YouTube. Tem o professor mais assistido do Brasil, é um professor de matemática, eu acho que ele deve estar com umas 20 milhões de visualizações. Só pra tu sentir, eu tenho 0,1 milhão de visualização. Certo? Ele só tem 200 vezes mais visualização que eu. Esse cara deve ganhar aí por baixo uns 20, 30 mil reais por mês. Só com YouTube, só com a AdSense. Ele tem que te cadastrar, todo bonitinho e tal. E tanto ver, dá pra ganhar um dinheirinho pouco, cara. Mas ele é o top do Brasil, né? O Jubilu, o cara de Floripa, é o terceiro do Brasil. Ele tem o site de biologia. Digita lá no YouTube e tu vai ver. Jubilu, biologia. Diz que é uma das melhores aulas do Brasil de biologia pra internet. Esse cara tem 6 milhões de visualizações. Aqui de Floripa, eu já dei aula com ele. Um cara é gente boa. E deve ganhar aí os seus 10 pau por mês de AdSense. Se tu criar um canal interessante, que tenha alguma coisa que chame a atenção da galera, bota o teu propagandinho, blá, 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 começa a ganhar um tanquinho ali. Legal? Ah, o terceiro do Brasil. Obrigado.